Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE desta quarta-feira, véspera de feriado. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, a soma da economia produzida no Estado, caiu 3,3% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2019. O dado foi revelado hoje numa coletiva de imprensa da Secretaria de Orçamento e Gestão. O cálculo é feito sobre o desempenho de vários setores da economia coletados pelo IBGE. No campo, as quebras de safra da soja, do milho e do fumo, provocadas pela estiagem longa enfrentada no Rio Grande do Sul, levaram a uma queda do Produto Interno Bruto no setor. Isso impactou diretamente no agronegócio, no ao redor de 14,9% de queda e com isso afeta todos os demais setores, porque a dependência da nossa economia, do nosso tecido econômico ao agronegócio é bastante grande. Então, isso acaba gerando externalidades para o comércio, para a indústria, para os serviços e assim por diante. E começa também nessa divulgação alguma, vou dizer, a franja do início do processo do Covid, porque pega março, mas ainda não levando em consideração o grande impacto de março, que tende a ter um efeito bastante importante no próximo trimestre. Com a chegada da Covid, as medidas de isolamento social afetaram os números da quinzena final do trimestre também na indústria, serviços e o comércio. Até fevereiro, tanto a indústria de transformação quanto o serviço, eles vinham com um pequeno crescimento. E quando a gente olha os dados de março, é uma queda bastante expressiva já, mesmo que é restrita a uma quinzena. Então, por exemplo, na indústria, em março, somente derivados de petróleo e alimentos cresceram. E no comércio, somente hipermercados, como era de se esperar, e artigos farmacêuticos também. As perspectivas para o próximo trimestre são de uma retração ainda maior na economia do Rio Grande do Sul. E o Estado contabilizou no mês de maio um número recorde em solicitações de seguro-desemprego. Conforme a Fundação Gaúcha do Trabalho, foram 66.820 requerimentos, aumento de 70% de em relação a maio de 2019. Na comparação com abril, a alta foi de 25,9%. Do total de trabalhadores que solicitaram o benefício no mês passado, 33% atuavam no setor de serviços, 31,2% na indústria, 25,9% no comércio, 6,6% na construção civil e 3,3% na agropecuária. A economia vai mal, mas tem produto que está vendendo muito. E não são os aquecedores, estofados e roupas quentinhas que costumam sair mais no inverno. Após a reabertura do comércio, o que tem chamado a atenção dos lojistas é a procura por TVs, um item que virou o queridinho dos consumidores. Principalmente aquelas TVs com recursos de filmes e acesso a redes sociais. É o que você confere na reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira lá na região central do Estado. A pandemia de coronavírus plantou insegurança no mercado. O comércio de Cachoeira do Sul por 28 dias esteve fechado. O comportamento dos consumidores depois da reabertura das lojas em 17 de abril era uma incerteza e preocupação. Só que, para a surpresa dos lojistas, os hábitos e aquisições de outono e inverno se mantiveram. Móveis e conforto para o dormitório e sala, sim. Mas já que a recomendação é ficar em casa, que seja com um bom aparelho de televisão. Foi até surpreendente. Um dos motivos que o pessoal segurou um pouco. A gente tinha alguns receios do consumo ficar mais restrito, mas ele acabou, no televisor, ele acabou muito bom, bons resultados. E o pessoal, com todos os cuidados, vieram à loja e tivemos um bom retorno. Vinícius, que é vendedor, observa que a aquisição e troca de modelos antigos de televisão pelos modelos digitais se intensificou na cidade com a progressiva desativação dos sinais analógicos. Agora que as pessoas estão mais em casa, foi o up do setor. Até porque os novos modelos são bem mais que uma televisão, são multifuncionais. Afinal, os aparelhos de hoje oferecem subsídios para o trabalho, diversão, estudos, convivência social, compras e muito mais. A TV tem muito recurso, tipo a internet, Netflix, YouTube, Google Play, todos esses aparelhos eles pedem muito para ter esse benefício de poder usufruir em casa, estar ali com controle remoto, acessar filme e tudo. Esta outra loja também comemora. Só na linha de televisores, o incremento em vendas foi de 38% em abril e maio. Esse período da pandemia fez com que as pessoas revisassem o que tem em casa, as necessidades reais, as crianças que estão em casa, não estão na escola, a tecnologia. Então a gente viu um crescimento e uma procura muito grande por televisores mais modernos, com mais tecnologia. O Samuel circula pelo estado supervisionando uma rede de 26 lojas e confirma essa tendência de consumo. O volume de vendas da linha de áudio e vídeo aumentou significativamente durante esse período pós-pandemia. O pessoal tem tido mais tempo para estar em casa e estando em casa tem notado aquilo que precisa ser trocado. E o pessoal tem aproveitado muito esse período também para melhorar aquilo que tem tido lá dentro da sua sala, dentro do seu quarto. E a linha de eletro-vídeo, sobretudo a linha de som e imagem com os televisores, tem aumentado muito a procura. O volume de vendas duplicou durante esse período. Surpreendente. Bom, e além das TVs, outros produtos que estão sendo muito usados durante a pandemia são o celular e o computador. Com as aulas suspensas, muitas crianças perderam aquele convívio diário com os amigos. Mas só fisicamente. Afinal, de tecnologia agorizada, entende bem. E é com a ajuda dela que um dos efeitos da quarentena tem sido o fortalecimento das amizades. Não é porque não dá para se encontrar pessoalmente que não é possível brincar de Barbie com as amigas, assim como tantas outras atividades. A Gabriela e a Alice resolveram rapidinho o problema da distância com a pandemia. Por videochamada, ela se vê em todos os dias. Tá, eu joguei esse. Na quarentena, como eu e minha amiga não podemos ficar muito juntas, aí a gente descobriu uma forma que a gente pode se juntar pela chamada de vídeo. Aí a gente faz um monte de coisa. Uma dessas é que a gente brinca de Barbie, a gente faz slime. Ela teve até uma situação que vimos filme juntos. A minha família com a família da Alice, que é essa coleguinha dela. Claro que com o tempo eu percebi que o horário foi crescendo muito, né? Eu tive então que limitar durante a semana e no final de semana eu liberei esses encontros. É assim que tantas crianças que têm acesso à internet têm feito para matar a saudade dos amigos e se divertir em tempos de distanciamento social. E isso tem acontecido de uma forma muito natural. A partir do momento em que as aulas e outras atividades passaram a ser virtuais, brincadeiras e conversas com os amigos foram pelo mesmo caminho. Eles acabaram nos surpreendendo um pouco, porque a capacidade de adaptação das crianças é maior do que a nossa, os adultos, né? Então eles estão se virando bem, assim. Né, filha? Fizeram até um posão virtual. Ela fez um posão virtual com as amigas, né? Filha, conta como é que foi o posão. Foi bem legal. Eu dormi no sofá. As gurias também fizeram alguma coisa mais diferente, né? É preciso mesmo criatividade. Mas isso a criançada tem de sobra. Olha aí a Maria Eduarda jogando stop com as amigas. Comida, repolho. Nada. Ocambole. Do outro lado da tela está a Rafa, que tem aproveitado para, além de passar um tempo com as amigas, aprender coisas novas. Eu sei que a situação que nós estamos vivenciando hoje é super difícil e preocupante para todos. Mas essa quarentena me trouxe a aproximação das minhas primas e amigas através da internet. E isso é super legal, porque a gente brinca todos os dias de Barbie, de boneca, de escolinha. A gente joga stop, que é super legal. E todos os dias elas trazem amigas delas para brincar junto. E eu trago amigas minhas. E a gente acaba conhecendo novas pessoas. E isso é super legal. E também a internet me trouxe a possibilidade de aprender novas coisas. Como a montar uma casinha com materiais recicláveis para as minhas barbies. Fazer tricô e tocar ukulele, que é super divertido. O seu momento é só físico mesmo, porque a interação continua. Bom, e agora a gente vai atualizar os números oficiais do coronavírus aqui no Estado. As mortes por Covid subiram hoje para 316. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul tem 13.619 casos. Quase 11 mil pacientes já se recuperaram. Mas cerca de 2.400 ainda estão em acompanhamento. 14% dos infectados precisaram de hospitalização. Em Lageado, um sistema inédito no Estado permite o monitoramento da temperatura por câmeras. O objetivo é agilizar o acesso ao Hospital Bruno Borne. É a tecnologia auxiliando no combate ao coronavírus. Olha só. A temperatura das pessoas que ingressarem no hospital será medida através de câmeras. O monitoramento facilita o controle do acesso de pessoas que já tiveram temperatura alta detectada em dias anteriores ou que não podem ingressar na área interna da instituição. O novo sistema permite um controle rápido sobre quem circula no ambiente hospitalar sem gerar filas e aglomeração. Com ele, é possível avaliar a temperatura de até 16 pessoas ao mesmo tempo. Ele é capaz de detectar o uso de máscara, realizar o reconhecimento facial e armazenar as informações automaticamente. A Secretaria de Saúde do município de Lageado contabiliza 1.523 casos confirmados, 1.481 recuperados, 22 casos ativos e 20 mortes. E a cidade de Gravataí ganhou hoje um hospital de campanha totalmente voltado ao tratamento da Covid-19. O espaço foi construído a partir de uma parceria do Hospital Dom João Becker com a Prefeitura do município. O hospital de campanha servirá como referência para todos os pacientes com sintomas gripais e respiratórios. O espaço tem cerca de 400 metros quadrados e fica localizado junto ao Hospital Dom João Becker. No ambiente, tem central de triagem, consultórios, sala de medicação, coleta de exames, posto de enfermagem e 10 leitos de UTI. A estrutura temporária deve ficar ativa por cinco meses. O custo estimado é de R$ 9,5 milhões. O valor será custeado pela Prefeitura de Gravataí. Em Novo Hamburgo, a Prefeitura assinou um novo decreto prevendo fiscalização mais rigorosa no combate ao coronavírus. A partir de hoje, os estabelecimentos que não cumprirem com as regras de funcionamento serão multados e poderão ter, inclusive, seus alvarás caçados. Até então, os fiscais faziam apenas um trabalho de orientação. Outra medida anunciada pela Prefeitura é a retirada de mesas e cadeiras das bancas junto à Praça do Imigrante, no centro da cidade. Depois do intervalo, as informações do tempo e uma formatura inédita na URGS, em instantes. O feriado de Corpus Christi vai ser marcado pela instabilidade no Estado. Chove principalmente na metade norte. Vamos à previsão do tempo. Ainda pela manhã, chove no centro, noroeste, norte e campos de cima da serra. Já nas demais áreas, as pancadas devem começar à tarde. As temperaturas se mantêm amenas. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 16 aos 22 graus. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou uma formatura inédita nesta terça-feira. Para garantir a segurança dos alunos, professores e familiares, a URGS pensou em uma cerimônia de forma presencial com uma série de limitações, como a obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel e distanciamento mínimo de dois metros. Pela primeira vez, uma turma inteira da medicina colou grau em uma formatura na própria faculdade. No lugar do tradicional salão de atos, o auditório da Faculdade de Medicina. O reitor da URGS fez parte da colação de grau via webconferência. A Universidade realizou seis cerimônias de meia hora cada, três pela manhã e três pela tarde, em grupos pequenos de no máximo 12 formandos. A voz confirma o grau de médico. Cada um pôde levar dois familiares, que acompanharam em salas de aula por vídeo. A peculiaridade da formatura não diminuiu a alegria e o senso de compromisso em tempos tão difíceis. Enfim, formado, né? Foi aquela cerimônia aí que a gente imaginava, né? Salão de atos, família, toga, mas, graças a Deus, ela aconteceu. Hoje, nos tornamos médicos em cenário crítico para a sociedade e o sistema de saúde. E, nesse contexto, somos mais necessários do que nunca. É um pouco assustador, sim, assumir essa responsabilidade, mas acredito que estamos aptos para o trabalho, pois a Faculdade de Medicina da URGS nos preparou muito bem durante os últimos seis anos. Não podemos negar também que existe uma certa frustração por nos formarmos com tantas restrições. No entanto, não seria possível, nem relevante, um grande evento nesse momento. Essa situação, essa pandemia, é mais um fator aí que vem para somar nesse friozinho na barriga de todo recém-formado e que está entrando no mercado de trabalho, mas agora é a bola para frente e ajudar aí a população aí no que a gente puder durante esse período mais atribulado. Agora que eu me tornei médica, eu espero atuar onde mais estão precisando de nós, que é na linha de frente do combate à pandemia do Covid. Eles receberam uma formação gratuita, de qualidade, financiada por toda a sociedade e eles estão voltando para a sociedade para devolver todo o investimento que através dos impostos a população fez neles. E eles estão preparados, eles estão em condições de ajudar tantas e tantas pessoas que nesse momento de dificuldade estão precisando de médicos. Eu falei nas minhas manifestações, pode ser que ele seja uma pessoa mais próxima que muitos dos pacientes vão ter ao longo da sua trajetória, da sua doença. Então que eles exercitem a empatia, o carinho e tratem cada paciente como eles gostariam de ser tratados ou como eles gostariam que um familiar deles fosse tratado. E eles sabem isso, eles têm condições de dar um bom atendimento técnico e humano para qualquer paciente que precisar. Agora vamos falar de programação cultural. A Associação da Cultura Hip Hop de Esteio vai promover oficinas de cinco elementos online a partir da próxima segunda. E quem dá o recado é o Cachola, que é educador social. Eu vim aqui fazer um convite para vocês, que agora dia 15 de junho a gente vai estar dando início ao curso Cinco Elementos, certo rapaziada? Eu digo cinco elementos porque o Hip Hop possui cinco elementos. O MC, o DJ, o Breaking e o Graffiti. E a gente não pode esquecer o conhecimento que está incluído nesses elementos. Além das aulas dos elementos do Hip Hop, também serão oferecidas as aulas de produção musical, certo? Para quem ainda não se inscreveu, é só vocês entrarem no perfil da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio no Instagram, entrarem no link da Bill e fazerem a inscrição. Vocês vão ter direito a um certificado de participação e também ao atendimento psicológico com uma psicóloga da Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, totalmente online e totalmente gratuito. E para aproveitar melhor o feriado de Corpus Christi, vamos acompanhar algumas dicas da agenda cultural que o Messias Gonzalez preparou para os próximos dias. E aí, gente? Vamos dar uma conferida em alguns eventos bacanas que acontecem nesta semana. Nesta quinta-feira, a partir das seis e meia da tarde, tem mais uma edição do projeto Mistura Fina, Música para Fugir do Trânsito. Desta vez, a atração é a banda Roda Viva. É só clicar no endereço que está aparecendo aí, facebook.com barra Mistura Fina Música. Também na quinta, tem a live Meu Canto no Instagram da PUC-RS Cultura. A convidada desta semana é a cantora Gabriela Liri. E a apresentação acontece a partir das nove da noite. Confere lá, arroba PUC-RS Cultura. No sábado, o projeto E Carta Musical traz o compositor e instrumentista Ângelo Primon com o espetáculo Sala de Estar, momento em que o Ângelo apresenta as suas composições na sala de estar virtual dele. É a partir das seis da tarde, na página do Facebook do E Carta Musical e no Instagram e YouTube da Fundação E Carta. Beleza? Para fechar, uma dica de teatro. A websérie Terreira da Tribo, a pedagogia do Oi Nois Aqui Travês, tem episódio inédito no ar todas as sextas-feiras, às sete da noite, no canal do YouTube e no Instagram do Oi Nois. Não dá para perder, né? Acessa lá, arroba Oi Nois Aqui Travês, no Insta e no youtube.com barra Oi Nois Aqui Travês. Por hoje era isso. Semana que vem eu volto com mais destaques da nossa agenda cultural. Por enquanto, aproveita que está frio, fica em casa e curte essas atrações aí. Valeu? Até mais! Valeu, Messias! O Redação TVE está chegando ao fim. Hoje vamos encerrar com um recado do músico Lucas Kinochita, mostrando o resultado de suas aulas online de construção de instrumentos caseiros. A seguir tem as aulas do pré-ENEM. Uma boa noite para você, bom feriado e até sexta! Fala, galera da TVE! Aqui é Lucas Kinochita e eu vim contar para vocês um pouco do que eu tenho feito durante essa quarentena. Aqui pelo estúdio da Tambor e Arte, os artistas têm gravado material de casa e me enviado por internet. E a gente vai aproveitar esse período para lançar dois singles. A banda Apóstrofes está lançando a música Tudo é Importante e o Orestes Dornelis está lançando a música Tenho Fé. Já nos projetos sociais onde eu sou professor, o Ouvir a Vida e o Santa Zita de Luca, a gente tem dado aula por WhatsApp e por videochamada. E um dos objetivos é construir instrumentos caseiros. Eu tenho postado vídeos no YouTube ensinando a construir esses instrumentos e na sequência a gente vai mostrar um vídeo eu tocando esses instrumentos aqui. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só me seguir lá no Instagram, arroba Lucas Kino. Ouvir a Vida e a Vida e a Vida e a Vida e a Vida.